Tudo bom galera? Jeep Renegade, mais uma central multimídia smart, central bem bacana, Jeep Zero, 71 km, saiu da concessionária direto para a loja. Aqui a gente tem as configurações padrão, no tablet, internet Wi-Fi, GPS, Bluetooth, câmera de ré, central bem interativa, touch capacitivo, definição de imagem excelente, GPS offline com base de pardais, central tela de 9 polegadas, compatível ao veículo, quando você liga o carro também ela já acende com o nome Jeep frontal, totalmente plug and play. Central com Wi-Fi, você pode baixar os aplicativos através da internet, bem bacana galera, vale a pena, vem trazer seu Jeep aí, vem trazer seu carro, a gente está tendo toda a linha aí para todo o carro hoje, beleza? Qualidade de imagem dela, perfeito, vou te mostrar um vídeo aqui, que está armazenado no nosso pendrive ali, um pendrive de qualidade de imagem excelente. Esse carro aqui vem com os óculos originais perfeitos, vale muito a pena, vale a pena, beleza? Qualquer coisa estamos à disposição aí, qualidade de imagem HD, essas cores aí, tudo isso aí, não é toda a central que abre nesse formato de vídeo, beleza? Qualquer coisa, estamos à disposição, volume lateral, né, touch, volume lateral também aqui, show de bola! Valeu!